Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Queria agradecer imensamente pela participação da minha colega jornalista Lindalva Miranda. Ela mandou pra mim um áudio onde ela fala sobre essa questão do ex-presidente da República que foi condenado por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e que hoje anda pregando em praça pública como se pudesse, como se a lei permitisse. E eu tenho dito ao longo do tempo aqui no canal que algumas pessoas podem, principalmente as pessoas da esquerda, porque eles não reconhecem o Estado de Direito no Brasil. Eles querem implementar uma realidade alternativa e, consequentemente, todo um arcabouço jurídico institucional alternativo. São eles que fazem as leis e as leis funcionam de acordo com a ocasião e com o interesse. Nós vimos recentemente o Supremo Tribunal Federal fazer isso, para soltar o mesmo ex-presidente que hoje anda fazendo campanha antecipada em praça pública. Tudo isso frente aos olhos lenientes da população e das autoridades. Como se, de repente, e não mais que de repente, fosse descer uma mão milagrosa do céu e colocar termo a isso tudo. Não, essa providência precisa ser adotada por nós mesmos, que somos brasileiros de bem, trabalhamos, pagamos os nossos impostos em dia e precisamos, por isso, ser respeitados. Mas a temática do nosso vídeo de hoje... Obrigado, Alindalva. Vou seguir sua orientação. Alindalva fala sobre não usar o nome, né? Então, tudo bem. Pra que não dar importância, porque não tem. Mas a temática do nosso vídeo de hoje, ela trata sobre uma matéria que foi publicada no portal Valcivieira.com. Jornalista, meu amigo pessoal, trabalhando juntos em diversas ocasiões no Sistema Meio Norte, na Teresina FM. E ele traz aqui uma matéria que eu considero das mais importantes dos últimos meses. Exclusivo. Perícia em computadores da Secretaria de Educação do Estado do Piauí apresenta provas contra a dona Regiane Dias, aliás, no desvio do caso Topique. Tem aqui a foto da primeira-dama e ex-secretária estadual de Educação, que, segundo consta, estaria fazendo um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação. É dizer, e de repente deixa a secretaria, mesmo com esse grande trabalho, pra voltar pra Câmara Federal, onde ela conquistou um segundo mandato como a mais votada do Estado do Piauí. Esses absurdos só acontecem mesmo por aqui. E não é força de expressão. Diz a matéria o seguinte, Eu coloco um número maior, eu coloco 180 milhões de reais, porque as autoridades haviam identificado um desvio, um desfalque de 119 milhões de reais. Mas já apareceu depois na Operação Satélite, eu tinha dito isso em fevereiro ou março, e já apareceu depois na Operação Satélite mais 51 milhões de reais. Portanto, já está bem perto dos 180 milhões de reais. Os elementos probatórios investigativos contra a esposa do governador Wellington Dias, do PT, não poderia ser diferente, teriam surgido através de perícia em computadores apreendidos no final do mês de outubro passado, no setor de informática da Secretaria de Educação do Piauí. A reportagem do portal valsevieira.com acompanha passo a passo o trabalho dos federais. As perícias nos computadores do Carnac e da Secretaria de Educação teriam apontado provas incriminatórias contra a Regiane Dias, que à época do desvio dos recursos do transporte escolar, era a Secretária de Educação. A matéria diz ainda que Regiane não foi localizada para falar sobre o assunto, mas a Secretaria já informou, por meio de nota, que vem colaborando com as investigações policiais, e que não existe a participação do governo no esquema investigado pela Operação Toplin. Deve ser os policiais federais, ou então os membros do Ministério Público Federal, os responsáveis por esses desfalques, que é exatamente o que se faz em nível nacional. Aquele que tem pregado contra a ordem e contra a moral, contra a ética, contra os bons costumes, ele costuma, em sua fala, acusar o juiz, acusar o Ministério Público, acusar a Polícia Federal, como se fossem estes os responsáveis por esses crimes. Está faltando o PT do Piauí fazer isso. Daqui a pouco a culpa... Aliás, já começou, não é? O governador já ingressou com o pedido de investigação contra os auditores do Tribunal de Contas do Estado, que identificaram aplicações indevidas e irregularidades diversas em recursos de empréstimos da ordem de 800 milhões de reais. Então, já começou. Daqui a pouco eles vão atacar o Juiz Federal, vão atacar o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Mas eu quero concluir esse vídeo dizendo que tudo que eu disse sobre a primeira-dama Rejane Dias em 2014, em 2015, principalmente quando ela assumiu a Secretaria de Educação do Estado, estava correto. Motivo pelo que fui tremendamente achincalhado, agredido pelos petistas e por muitos dos meus colegas jornalistas que servem ao PT, inclusive pela própria emissora de rádio onde eu trabalhava na época. Na época o que se denunciava era a senhora Pauliani, que veio a ser parente de Rejane Dias, o major, na época Ronald, que hoje é tenente-coronel, mercê ter caído nas graças do casal governamental, as gráficas que se beneficiavam do esquema em detrimento da grande maioria das empresas e de um desemprego. Nós chegamos, inclusive, a entrevistar o presidente do Sindicato dos Gráficos do Estado do Piauí. O direcionamento das licitações atendia duas ou três gráficas com um montante de cerca de 45 milhões de reais. Esse é outro caso que deve ser investigado em breve, o que teria gerado tanto dinheiro em propina que permitiu, segundo as denúncias da época, na época a senhora Pauliani adquiriu um prédio no valor de um milhão de reais na Avenida José dos Santos e Silva. Bom, eu fui procurado pelo major Ronald, que hoje é tenente-coronel, com uma proposta de acordo para que eu silenciasse as denúncias na época em função desses escândalos que nós estamos vendo hoje transbordarem e que precisam urgentemente de punição. Houve também uma pressão, ele me convidou para um café da manhã, depois me procurou de novo em nome, segundo ele, do governador e da primeira-dama. E eu levei, como testemunha, um colega jornalista, não vou dizer o nome porque senão eles vão fazer pressão para que ele depois até mude, se for o caso, algum depoimento, em função dessa pressão. Sofri pressões da coordenadoria de comunicação e, por fim, da própria direção da rádio, cuja diretora chegou a nem falar mais comigo porque era influenciada pela coordenadoria de comunicação ao dizer que eu estaria desrespeitando a primeira-dama do Estado. É um absurdo isso. Bom, é um absurdo, não é? Você dizer a verdade e depois ser chamado de desrespeitador. Mas o fato é que eu estava completamente certo em tudo o que eu dizia antes de estourar o escândalo Topic, antes de estourar o escândalo Satélites e ainda falta mais esse aqui, que eu iniciei a investigação em 2015, 45 milhões para o setor gráfico no Estado do Piauí. Vamos ver o que é que dizem as autoridades para o futuro. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, no sino é Tony Rodrigues Além da Notícia.